Bom dia galera, mais um dia de pescaria, hoje eu tô com um companheiro aqui, primeira vez de caiaque, será que vai virar Nelson? Ah vai dar boa sim, vai dar boa né, pescaria hoje aqui no Rio Tietê à procura do Sucunaré, beleza? Vamos experimentar aí no meio do dia para ver se vai virar alguma coisa, falou? Vamos levar os meninos para pescar hoje, valeu! Traíra! Aeee menina! É, super fixe! Ah pô, lobó! É, traíra! E aí, o tamanho do mapa, o tamanho do mapa, o tamanho do mapa, olha aí ó, traíra bonitinha! Olha o amigo ali, bonito hein, soltar né? Vai soltar, não é mais tarde né, se pegar na elocona eleva! Dá! Mas pode soltar essa primeira aí! Hehe, você vai levar uns peixinhos? Ah, eu! Vai para a vida, vai! Aeee, bonita! Cortou! Cadê minha isca hein? Eu vou embora! Eu vou embora a isca! Caralho! Será que ela não vai subir? A Zigzarinha, só se fisgou ela né? Eu vou embora! Eu vou embora a isca! Será que ela não vai subir? A Zigzarinha, só se fisgou ela né? Puta merda rapaz! Caramba hein! Olha! Olha! Lobó! Olha! Lobó! Lobó! Olha! Você vai levar? Aí ó! Mais ou menos! É bom levar mesmo que furou o olho dela ó! É bom levar mesmo que furou o olho dela ó! Acosta aí! Acosta aí! Ficou dentro do olho ó! Vai soltar e vai morrer! Hum! Essa era bonita! Come! Olha! Lobó! Debaixo do caiaque vem pegar rapaz! Hehehehe! Olha! Olha! Debaixo do caiaque vem pegar rapaz! É bom! 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 E aí? É bom! nem no meio do rio, olha lá, ficou uma piranha ruim, ruim mas ruim mesmo tentando bater na beirada, ver se pega com a saída mas olha, não vê, bate, não vê nada, sumiu tudo os peixes tá louco não não, não vê nada não tem muita coisa não, não vem não vem e aí o que trairão bonito só o menino tá querendo levar a traíra ó vai levar vou pôr no alicate e deixar dentro d'água oi 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 o louco só rapaz é 2 2 oi oi tá doido Como o tempo está nublado, hoje já choveu, já fez tudo. Só estava pegando na Zig Zarinha, na verde limão, aí o traíno me cortou, me levou embora, não sei se fisgou ela, me levou a isque embora. Eu tentei a Bonner, cor osso, tentei a Farestik, não deu nada. Aí coloquei essa Mag Dog da Yara, é a que está pegando as traíra agora. E olha a isca boa, ela nada rapaz. Aí olha, Mag Dog da Yara, está tudo ralado, já estão tudo traíra. Mas hoje está muito ruim. Choveu muito, ventou, começou a ventar, agora que está parando o vento agora de tarde. Mas ela já está chegando no carro. Maravilha, Maravilha, Maravilha. A CIDADE NO BRASIL 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 RAPAIS A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.